Eu não cantei, não cantamos a musiquinha, porque a primeira aula foi de inglês. Vamos cantar hoje? Vamos cantar hoje? Um, dois, três e... Boa tarde, amigos. Boa tarde, irmãos. Abra um sorriso. Cante esta canção, barão, 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 barão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde. Aqui está o... Aqui. Aqui. Oi, tia. Oi, tia. Olha aqui, eu cortei o cabelo. E fiz franja. Cadê a Carolzinha? Aqui, olha. Que gracinha. Ficou lindo. Carolzinha está perfeita. Carolzinha está perfeita. Posso te mostrar os mimos que eu comprei ontem? Está linda, Carol? Não, agora não. Agora não. Agora vamos estudar. No final, a Tia Mila promete que vai dar dez minutos. Nada de mostrar mimos, nada de mostrar boneca, carrinho, não. Agora não. Está bom? Concentração, turminha. Contou o negócio para a gente copiar o bebê? Calma, Tia Mila vai colocar agora. Silêncio, por favor. Concentração. Então, deixa eu falar aqui. Giovana. Giovana Catarino. Gil? Oi, tia. Boa tarde, meu anjo. Você hoje vai ser a nossa ajudante. E a Laurinha vai te ajudar, tá bom? Tá, tá bom. Então tá. Vamos lá. Pode digitar no chat, Giovana. Atividades para casa no caderno de matemática. Você consegue digitar no chat? Então tá. Então vamos lá, minha ajudante. Tia, hoje eu vou ficar com o caderninho. Matemática. Tia, hoje eu vou ficar com o caderninho de matemática. Tia, hoje você vai cantar a música inteira. Ah, tá bom. Pera aí, então. Pera aí que eu vou cantar. Calma aí. É que eu tô iniciando aqui a atividade. Pera aí. Tia Mila vai cantar. Vamos fazer, então, silêncio para a Tia Mila cantar. O que é isso dali que tá no chat é a agenda? Isso, a agenda. Já tô fazendo o cabeçalho para adiantar. Muito bem, é isso que a Chamele pediu. Parabéns, Sossô. Parabéns, meu anjo. Vamos lá. Ô, tio. Fala, Raíssa. Fala alto. Ontem, eu tinha vomitado de noite. Então, minha mãe hoje vai me ajudar. Quando ela acabar o trabalho dela, vai me levar para o médico, tá? Tá bom, meu anjo. E aí, você já apresentou a... Não, 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 não. Tia Mila está abrindo a atividade, tá bom? E aí, eu já acabei de confiar a agenda. Tia Mila está abrindo a atividade, tá bom? Muito bem. Tia. Eu comprei o caderno azul. Tia. Agora a concentração e o silêncio, turminha. A Tia Mila vai ficar feliz. Eu estou com o caderno já aqui, no meu lado de matemática. Pede, ele já está aqui. Que dia é hoje? Onze. Onze de fevereiro. Vamos apresentar agora. Parando de digitar no chat, por favor. E adiantando a atividade. Tia, já adiantei o cabeçalho em geografia e matemática. Muito tempo. Antes de começar a aula. Muito bem, meu amor. Tia. Tia, mas a Tia Mila já falou. Tia, o país de paraúdio botou no chat que você nunca passa filme. Que o quê? E eu vou na araú, me botou no chat que você nunca passa filme. Vai ser semana que vem, Gigi. Calma. Surpresa. Calma, Gigi. Olha só. Ô, tia, então eu vou perder o filme. Ok, calma aí. Sofia para Sofia. Falaram assim, ó. Tia Mila. Você não cantou a música toda. Então eu vou cantar, tá? Boa tarde, amigos. Boa tarde, irmãos. Abra um sorriso E cante esta canção Barão, barão, barão Calma As flores do rancor As aves do céu Bão, barão, barão, barão Um barco de papel Barão, barão, barão Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Muito bem Agora vamos fazer a concentração Matemática Tia, eu não quero mostrar nada Eu só quero mostrar um quadro que eu estou pintando É bem rápido Calma um pouquinho, Paola Espera um pouquinho, Paola Nessa atividade é de matemática Só que novamente Tia Mila digitou português Vocês vão tirar a palavrinha português Escrever matemática Tia Catarina, coloca no chat Pra Tia Mila Matemática Não é português E agora aquele silêncio lindo Quem fica curtindo Quando ela escreve é matemática Natália, diga o áudio que eu vou te explicar Na atividade que a Tia Mila apresentou aí Está escrito português Vocês não vão escrever português Vocês vão escrever matemática Entendeu agora Natália? Minha boneca Então tá Oi Oi Tia, tudo bem? Belinha Eu falei hoje Manhã Lá em casa de você Falei Maria Augusta A Belinha Ela Quem é a Belinha? Aquela minha aluna Que o pai dele No zap No primeiro dia de aula Explicando Que era o seu primeiro dia Ela é mãe Sentei falta de você, meu amor Você está bem? Estou Graças a Deus Meu anjinho Qualquer coisa Conta aqui pro Tia Mila, tá? Em todo o dia do agão Tá bom? Tá bom Tia Mila te ama Também Você para agora Você para agora com calma O caderninho de matemática Pra começar a copiar A apresentação aí Que Tia Mila postou Tá vendo? Tia Mila Digitou português Não é É matemática Tá bom? Tá Eu vou Eu quero começar a copiar Tá bom Meu anjo Qualquer coisa Chama Tia Mila, tá? Tá Beijo E a surpresa vai até o número um de matemática? Uma surpresa Vocês Todos os dias Fazem a mesma pergunta E a Tia Mila não responde mais Ô Tia Todo dia vai ser a surpresa? Todos os dias Meu Deus Todo dia é uma surpresa É aí que fica É aí que passa a ter graça Copia Sofia Vambora Sofia Lembrando que quem quiser falar Levanta o dedinho Não é que é falando junto E mantendo o silêncio Para a concentração Muda Júlia Estou gostando muito Hoje de você Está concentrada Eu estou te vendo E ó Parabéns Júlia vai ser Minha ajudante amanhã Júlia e Oi Tia Chamou? Você amanhã Você amanhã vai ser Minha ajudante Júlia e Beatriz Soares Pimenta Lima Amanhã Júlia e Beatriz Até não estar aqui Para não esquecer Tchau Obrigado. Nicole, vamos copiar a filha, que a Tia Mila já vai descer a atividade, hein? Eu estou vendo quem está copiando e quem não está. Lembrando a atividade matemática, a Tia Mila vai pedir para que vocês não esqueçam de pular linha, tá bom? Vocês têm que lembrar de pular linha. A Diana fica organizadinho, bonitinho. Tia, eu estou aqui embaixo nas letras do número 1. Tá bom. Diana? Diana está? Diana? 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 Ontem te chamou no final, fiquei te chamando tanto, tanto. Você saiu. Cadê você? Deixa eu te ver. Não posso te ver, não? Não. 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 Ah, é. Tia Mila te ama, tá? Eu se preparo que a semana que vem vamos ter aula 15 e sexta. Você vai ser minha ajudante, tá? Tia, se quiser que você pode descer. Não, não vou descer não, que eu vou esperar. Calma. Quem acabou de copiar, já pode ir pegando uma folhinha e adiantando a tabuada de hoje. Dois até nove de multiplicação. E vamos esperar os coleguinhas, tá? Posso me esticar? Não. Tia, se eu quiser fazer no caderno tabuado, eu posso? Com certeza. Na outra folha. Deixa duas folhas para ficar na outra folha. Diana, câmera aberta. Júlia, câmera aberta. Raíssa, câmera aberta. Quero ver todos vocês copiando. Obrigada. Estou aqui, Diana. Tia, Diana, está falando lá no chat com você. Eu estou aqui, prestando atenção. Tia, eu já terminei, eu vou fazer a tabuada. Muito bem. Tia, eu vou ter que fazer aqui no livro. Eu pulo duas páginas. Muito bem. Eu pulo duas páginas? Pode sim. São duas páginas? Não, duas folhas. Ah, tá. Nicole, copiando, Nicole. Tia Mila vai descer atividade, Nicole. Vamos, Nick. Ô, tia, a tabuada é de quanto mesmo? Dois até nove. Ah, tá. Vamos parar de digitar no chat. E vamos copiar. Tia Mila vai descer ativar. 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 E aí Paola, meu anjo, vamos copiar. Já copiou, meu anjo? Jamila vai descer um pouquinho, então. Tia, eu já estou terminando de copiar. Eu estava tirando as folhas que estavam aqui no caderno. Não sei por quê. Parei aqui no número 1. Vamos prestar bastante atenção na hora de escrevermos os números. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na letra A tem 5, 4, tá bom? Então, preste atenção nisso. Copiar com calma. Se faltar 1 ou colocar 1 a mais, não vai dar o resultado exato. Tá bom? Prestem muita atenção. Não adianta copiar correndo. Esse é o primeiro a bar. Vai faltar um número. A conta não vai dar exata. Tia, eu estava no cabeçalho. Vambora, Nick. Só você colocar de almoço. É o mesmo cabeçalho do dia anterior. Vê para a Titi e vambora, Nick. Vambora, Nick. Aí, Nick. Voltei um pouquinho, hein, Nick. Vambora, Nick. Voltei para você, hein. Agora, eu quero ver você copiando. Quando você acabar o cabeçalho, fala com a Tia Mila, tá bom, meu anjo? Sofia, você está copiando, Sofia? Tá bom, Mari? Tia, minha câmera abriu. Amém, minha filha. Mas cadê você? Ah, estou te amando. Te amo, tá? Tá. Tia, eu nasci... Muita, se esqueça disso. Fala de novo. Não ouvi nada. Eu nasci com o braço deslocado, olha. Tá vendo, Cibé? Eu consigo tirar o moço do lugar. Tia, esse dever é impossível. Tá bom, tá bom. Chega, Dayana. Tia, eu estou fazendo o dever... Eu estou fazendo o dever respondendo ao mesmo tempo, para já poder ficar mais fácil. Para não ficar atrasada. Porque eu sempre fiz isso. Toda a minha vida eu fiz isso. Mas, bom... Muito bem. Eu não estou conseguindo raciocinar esse dever. É um difícil, primeiro. Então, você espera. Espera no ano da conexão. Vai copiando. Calma. Ainda bem que não é dever de casa. Nicole e Camila, vai descer a atividade, Nicole. Ô, tia, o meu pai está me incomodando aqui. Ele está entrando no quarto. Tia, está difícil de enxergar. O meu pai está te incomodando. Tia, está difícil de enxergar. Laurinha, sai e entra na frente. Está todo mundo copiando direitinho. Nicole, Tia Mila vai descer, Nicole. Nicole. Tia, o meu pai está me incomodando aqui. Tia, em vez de fazer só até o Jota, a turma fica falando. Ah, é muito fácil, é muito fácil. Então, por que você dificulta botar até o Z? Pois é. Vamos evitar comentários e concentração. Nicole, eu vou descer. Tia, eu já percebi que é até o 3. Nicole, copia a Nicole. Oi, tia, meu solotinho descarregado. Aí, agora, eu peguei o outro. Tá bom, amor. Tia, meu solotinho descarregado. Tia, meu solotinho descarregado. Oi? Eu estou no número 2. Tia, eu acabei... Eu acabei... Eu acabei... Parabéns, meu solotinho. Fala, Nicole. Nicole, chama sua mãe para tirar o cachorrinho daí. O cachorrinho está te atrapalhando. Oi, Tia. Chama sua mãezinha. Oi, Tia. É que... Ela se viu dormindo. Ah, Nicole está papando. Tá bom, Niki. Tia, meu, entendeu. Come tudo, tá? Te amo. Tia, quando você falou que Nicole estava almoçando, veio até cheio de feijão aqui em casa. Concentração. A comida de Nicole... A comida que a mãe de Nicole fez deve estar uma delícia, porque a Nicole está vindo um bocão assim, ah, ah, e ah, comendo... Verdade, gente, mas veio o maior cheiro de um bocão. A mãe de Nicole chegou agora. Passa aqui, Niki. Passa aqui um pouquinho para a Tia Mila, me dá um pouco aí, me dá uma colher. Me dá uma colher virtual. Tia, eu não estou me mandando. Tenho o maior cheirão de mocotó com feijão para cá. Jesus. Acabou, Paola. Acabou. Boa. Já brincamos. Paula, já brincamos. Vamos, chega. Obrigada. Para a Tia Mila, não se torna mais uma colher. Boa. Tchau, tchau. Oi, filho. Eu já terminei. Posso beber um pouquinho de água? Muito bem, Samuel. Oi? Fala de novo. Eu já acabei tudo. Pode beber água lá? Pode. Muito bem. Tchau. Tchau. Tia, eu fiquei quieta. Sabe agora onde eu tô? Eu tô no U3. Oi, tia. Eu já terminei aqui de fazer tudo. Agora eu posso ir no banheiro? Tia, olha o pequenininho. Pode sim. Pode sim. Pode ir ao banheiro. Se quiser, pode descer. Não vou descer agora que tem gente copiando. Tia, olha eu quando era menorzinha. Linda. Tem essa e esse aqui que foi o meu ensaio. Linda. Tem o CD dela. Mais tarde, Tia Mila vê. Se concentra no dever. Tá muito lindinha. Que fofa! Tá vendo? Aí, aí um fala assim, ó. Que fofa! Que linda! Aí começa a desconcentração ao diairinho. Fala de novo. Na hora do dever. Tá muito lindinha. Tá muito lindinha. Tchau. 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 Sofía, você está copiando, Sofía. Sofía, cadê o seu caderno? Aqui. Fia, posso ir lá no banheiro? Esse que estava na tua mão não era o seu caderno, Sofía. Olha, pode sim. Obrigada. Nada. 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 Até a próxima. Nada. 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 Tia, já acabei esse daí que tá na minha frente do queixo. Muito bem, continua copiando. Eu não entendi muito bem a dois. É pra colocar que nem tá no exemplo e depois botar a resposta? Igual está no exemplo, assim ó, a letra A tá assim aí ó, preste atenção, 5 vezes 2, não está? Sim, eu vou pegar a água, tá? Vamos fazer dos dois modos, 5 mais 5 é igual a 10 ou 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ô tia, não é igual a 10 também? Sim. Igual o exemplo. Então, é isso aí. Se a gente fazia igual o exemplo, que nem você acabou de dizer. É igual o exemplo. Depois fazia a resposta desse. Não, 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 igual o exemplo, igual o exemplo. Ah tá, obrigada. Ô tia. Pode falar. E minha, agora eu vou responder, tá? Muito bem, pode responder, meu amor. Nicole, fala pra tia, tia, meu anjo, você já cumpriu um? Tia, eu tô terminando um. Quando você terminar, você avisa pra tia? Tá bom, obrigada, meu anjo. Tia. 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 Tia, você já vai abaixar daqui a pouco? Abaixei, boneca. Cadê? Cadê? Cadê a Samira? Nath, eu vou levantar. Nath, Nath. Abaixei, Nath. Abaixei, Nath. Abaixei, Nath. Nath, eu já vai levantar, né? Ah, minha boneca. Tia. Vamos esperar. Qualquer tia, percebeu? Bom. Estão percebendo, meu anjinho. Parabéns. Todos vocês. Nem vou elogiar agora. Tia. No final, eu não ia elogiar. Eu não ia elogiar. Na aula, eu fiquei assim, tipo assim, sem tanto se falar, que quando eu fui falar pra ir no banheiro, tava até travando aqui o celular. Viu? Viu? Assim, isso que é o certo. Na hora que estamos copiando, se ficarmos de conversa, se não existir a concentração, o que vai acontecer? Vocês vão comer palavrinha, letrinha, copiar errado, letra feia, não vão ter línguia. Alguma coisa errada vai acontecer. Por isso que tem que ter atenção. Já vou no banheiro, tá? Ok, Raíssa. Miki, quando você acabar o número um, avisa te milha, hein? Acabou? Eu tô aqui no quatro, na letra H. Tá bom. A Tia Mila vai descer um pouquinho. Oi, Tia. Vocês prestem atenção. Prestem atenção. Oi, Tia. Prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção também. Claro. Ah, me efetue. Vambora. Igualzinho. Sopa no mel, né? Oi, professora. Oi, professora. Conseguiu agora, mãe? Ange, agora eu estou te vendo. É por causa que eu acabei de ganhar um PC e ele tá sem câmera. E meu celular entrou vírus. Eu não tô conseguindo ligar a câmera. É uma história longa, mas eu vou fazer o dever. Tá bom, meu anjo. Um beijo. Tia, que estranho, você botou A, D, G, H, E, H. Tia, não é pegadinha, não, né? Não, Júlia. É A em cima. Não, não é não. Prestem atenção aqui. Aqui. Não, aqui, ó. Ju, Ju, prestem atenção aqui, Titi, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. É porque a Tia Mila colocou assim. Você vai ter que esperar um pouquinho pra Tia Mila descer, tá bom? Niki, quando você terminar o número um, você fala pra Titi, por favor, meu anjo. Tia, eu só tô esperando, tá? Tá bom, meu amor. Sofia? Tá copiando direitinho? Tô, tô na dois. Muito bem, vamos, soçoa. Aqui, olha, Tia. Abre a minha câmera, só que eu vou fechar, tá? Que letrinha linda, Raíssa. Parabéns, meu amor, pelo capricho, limpeza, organização. Sua mãezinha corteza está muito feliz. Parabéns. Muito obrigada. De nada, meu anjo. Bora, Sofia, não para não, nem pensa. Ô, Tia. Tia. Fala, Caio. Bota no banheiro. Pode, meu amor. Obrigada. Tia, eu tô no número dois. Muito bem, Niki. Obrigada, meu anjo. Vamos lá, então. Tia. Vamos descer. Eu vou só no de ver a turminha hoje. Não vou nem elogiar agora. Aí, ó, número dois. Tia. Oi. É porque eu tô com o dono do pescoço de tanto abaixar a cabeça. Ah, mas aí você vai se acostumar. Vambora. Se for, você pode comer um salatinho. Você nem ia reclamar, né? Não ia comer, não ia nem reclamar. Nem ia existir a palavra dor. Não é? Te conheço, Sofia, viu? Camila já conhece, já. Fala, Raíssa. Existe uma doença que... Raíssa, fala alto. Eu tô assim e não tô ouvindo nada. Existe uma doença? Que... Que faz o bebezinho ficar velhinho? Tia, na letra B, tia, é menos? Na letra B, é menos? Deixa eu olhar, meu. B de bola, menos. Ah, tá. Ainda. Subtração. Niki, quando o Nicole acabar a questão número 3, Tia Mila vai descer. Tá? Niki, quando você acabar hoje com calma, avisa a Tia Mila, tá? Valeu. Tia, já acabei aí, tá? Tia, já acabei aí, tá? Tia, já acabei. Tia, já acabei aí, tá? Tia. Oi. Eu já fiz tudo. Já fiz a tabuada de dois até nove. Também já fiz o dever de aula. Muito bem. Tia, sabia o seu nomezinho? Você fala bastante. Tia. Falar baixinho assim, eu não consegui. Tia. Fala. Tia, você vai baixar quando? Você vai baixar quando? Quando Nicole acabar número dois. Vamos ligar o áudio e apareia. Ô, tia, eu tô com uma dúvida. Fala, meu amorzinho, qual? Não tem a E. Então, não tem a E. Não tem a E. De qual questão? A E da três. Então, eu tô fazendo ela. Mas é que eu esqueci. Não tem o três. Então, se ele vai primeiro como seis ou quatro. Então, eu tô confusa. Sempre pelo último algarismo. Você vai começar pelo quatro. Três vezes quatro. Ah, tá. Obrigada. Três vezes quatro. Três vezes três. Ah, tá. Obrigada. Sempre pelo último. Sempre pelo último algarismo. Tá bom. Tá bom. Tia, uma pergunta. Você gosta de empadinha, de frango? Amo. Porque minha mãe faz esse tipo de salgada. Ela faz empadão, cachorro quente de forno, hambúrguer de forno. Ô, tia. Ô, tia. Tia, calma aí, feitinho. Olha só, não. Diana, Daiane está falando. Não comece. Já comecei elogiando a turma. Calma aí. Ela faz tipo de forno, Daiane. Ela faz tipo de salgada. Ela faz tipo de salgada. Também faz doce. Tipo bolo, de pote. É. Vamos ver se é bom. Vamos ver se deslocar. Depois você pergunta a ela, a tia Mila, qual de forno que ela tem aí. Sim. Tia, agora eu vou falar? É, tia, não ouvi. Eu pergunto pra tua mãe qual salgadinho de forno que ela tem aí. Tá bom. Quando voltar às aulas presenciais, eu te dou um. Ô, tia, agora eu vou falar. Eu vou comprar. Fala, Natara. A minha mãe, ela também faz, mas a minha mãe faz empadão. Aquela empadinha, gente. Tem de camarão, tem de lasanha. Tem de mais o quê, mãe? Tem de frango, palmito. Que delícia. Que delícia. Mas calma, Joutinho, não, Sofia. Mas é o quê? É empadinha? Não, é empadão. É empadinha. Ela faz encomenda. É qual os dias que faz encomenda? Mas é que dia, mãe, que vai? Que você vende? É que dia? É o sábado. É o sábado. Tia, minha mãe vende todo dia. Ela sempre vai em São Paulo. Ela vai ficar aí vender. Deixa eu falar, gente. Eu não sapei, não. E aí, minha mãe, ela ainda tem um cartãozinho. Que tem o número dela. Minha boneca, no final, eu vou dar 20 minutos para as propagandas. Então, agora não. Concentração no dever. Agora não. Tia, eu tô aqui só de boa, porque eu já terminei. Ok. Eu também. Calma, eu sei. Calma, boneca. Nick, tem meu número 2, Nick? E o da G, tá na G. Tá na G. G. Olha aí, crianças. Já me lá desceu. Ah, mas faltou... Ah, tá. A, B, C, D, F. Aí, ó. Para terminar e depois vamos entrar na atividade de casa. Tá, meus filhos? Tia, eu amo quando é dever de continha. Quê? Quê, Dayana? Eu amo quando é dever de conta. De mais, menos, vezes. Divisão. Legal. Também. Também. A minha matéria favorita é o mais semágico de arte. Educação pinta. Tia, já acabei. Como que você acabou? Eu desci agora. Sim, porque só faltava T, A, F e I. Ah, tá. Já pode ir respondendo as respostas. Eu também vou responder. Quem acabou? E a dona 3. Quem acabou? Ok. Quem... Dona 3? Oi. Quem acabou? Respondendo, deixa eu falar. Respondendo. E a Tia Amila tá descendo, ó. Ó, a 3 tá aqui. Vamos entrar na atividade de casa. Atividade tem, concentração, hein? Tia, eu só tô na 3 agora porque eu estou copiando e respondendo ao mesmo tempo. Por isso que eu tô na 3 agora. Muito bem, Belinha. Parabéns, tá, meu anjo? Obrigada. A minha luz é igual de Belinha, mas a boa é meio diferente. Natália, faz atividade aí, Natália. Acabei, tia. Pode começar a responder aí. Já respondeu tudo, Júlia? Júlia, já respondeu tudo? Tia. 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 Você já fez a atividade toda? As contas, tudo? A C, A, F, F. Pode fazer. Então, vambora, pode fazer. Tia. Fala, Paola. É, eu ainda tô terminando. Eu só tô falando, eu acho que minha mãe tá dormindo aqui na sala. Então, vambora. Acaba, acaba número 3 que vamos nascer, que vamos entrar. Vamos dever de casa. Ah, eu tô terminando aqui. Ah, então tá. Tia. Tia, pode falar normal. Eu vou abaixar o som. Tia, se você viu minha irmã aqui invadindo minha cadeira, não liga não, que ela é meio mal educada. Oi, tia. Tá bom, tá bom. Ei, não, não quero ninguém falando agora, não. Vamos fazer agora o dever. Silêncio, que a mãe de Paola tá dormindo. Tia, pode falar normal, eu abaixei o som. Ah, tá bom, vou falar. Não, mas eu tô gostando de falar baixinho. Que aí vocês também, vocês vão falar baixinho também. Que o meu ouvido fica só tum, 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 entendeu? Fala baixinho. Que aí ela tá pertinho. Ah, então, tá bom. Copia aí, vambora. Tia, eu já acabei. Tia, eu já acabei. Pode responder aí. Eu já acabei de copiar e de responder. Eu já acabei de copiar. Eu também. Com o Belinha e Nicole. Falaram assim pra Tia Mila. Tia Mila, já acabamos o número 3. Tia Mila vai descer a atividade. Oi, meu Deus. Oi, Tia, como sobrou um espaço em baixo, eu tô fazendo, tipo, assim, desconto em baixo, entendeu? Ok. E se vocês sabem? Pode. É, mas eu tô falando a mãe de Natália. Pronto. Tá bom. Eu sei. Vou abrir aqui minha câmera. Já era a hora, né? Eu não te vi. Eu tô normal, como sempre. Raíssa, se concentra. Raíssa. Mas eu já acabei tudo. Você já fez todas as contas? Já resolveu tudo? Não. Então, vambora. Vá fazendo. Tchau. 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 Lindo. Lindo seu ar, cheio de pompomzinho colorido. Lindo, lindo. Muito meiguinho, muito lindo. Olha, o cara não está saindo. Giovana, fala, meu amor. Fala, Giovana. Eu? É, tá assim, ó. Giovana, levanta a mão. Mas eu não quero falar, não. Ah, tá aqui, Patitinha. Giovana, levanta a mão. Giovana, levanta a mão. É que eu tava apertando, né? Porque eu já tinha acabado dele, eu não tinha nada pra fazer. Já acabou o meu trecho, você pode... Ah, Gasmim. É, já terminei o trecho, já tá esperando. Muito bem. Deixa... Tem que copiar. Tem que copiar. Carinha, você já acabou de copiar o número três? Belinha? Oi, tio. Você já terminou de copiar o número três? Eu tô... Eu tô... Eu tô na E. Tá bom. Eu tô copiando e... E respondendo. Com licença, mas eu já acabei. Belinha, copia e depois você responde. Só pra Tia Mila passar pra atividade de casa. Tá bom. Tá bom. Já acabei. Nicole, e você? Acabei. Ok. Nicole? Tia, eu tô na Tia, só que eu tô na E. Ah, muito bem. Vamos, você acaba. Fala pra Tia. 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 Tia, terminei de copiar e responder. Espera que já vamos descer a atividade. Tá bom. Tia. Tia. Por enquanto que eu já terminei, eu vou indo fazendo a outra parte do dever. Tia. Tia. Fala, Raíssa. O que que houve? Nada não. Mas, Tia, quando eu era pequena... Raíssa, fala alto, Raíssa. Eu falo pequeno, Tia. Não, coloca a boca aí no áudio que tá muito baixinho, eu não tô escutando. Espera aí. Espera aí. Ô, Tia, é seu som que ela tá falando alto, sim. Você falou alto, a ela não. Assim tá melhor? Tia, quando eu era pequena, eu tinha uma coisa, com vários livrinhos, que falavam sobre a história de um monte de pessoa que era de Deus. Entendeu o que ainda é? E eu ainda tenho isso aqui. Legal. Vamos deixar pra falar essas coisas no final, que a Tia Mila vai dar 20 minutinhos. Tia, eu vou falar o meu na hora desses 20 minutinhos. Tá bom. Agora é atividade. Tia, eu tô na G. Tia, acabei já. Tá bom. Vamos, Niki, só volta você. Vamos, Tia. Concentra. Eu saí de repente. É, a internet. Tia, eu já terminei de fazer, eu só tô agora, eu já terminei de copiar, só tô agora fazendo. Muito bem, vamos embora então, concentração. Tia, por enquanto eu vou responder, tá? Tá bom, meu amor. Obrigado. Obrigado. Eu estou aqui. Eu não posso te ligar aos dois segundos, não? Eu tenho que ficar falando sem parar? Direto? Manuzinha chegou a rir, né, Manu? Direto. Né, Manu? Tia? Oi. Ah, Gigi, sim. É, né, Gigi? Tá falando direto, né? Eu ganho essa tabuada aqui também, mas tem quantos de idade, ela tem. Por que me perguntaram uma coisa no chat, tia? Aqui tem, tia. Tabuada de dom, de multiplicação e de divisão. Legal, ela só fez atenção, dirigando o áudio. Nix já acabou de copiar, ó. de subtração. Niki, meu anjo, você já... Tia, já acabei. Já acabei tudo. Ó, agora vamos iniciar a atividade de casa. Preste atenção, quando a Tia Mila pede concentração, ó, ativar a neite o óleo. O que é, Sofia? Antra F. O que é isso, Sofia? Não é falta F, G, H, I, Sofia? Não é falta F, G, I, Sofia? Vamos, você, Cô? Oi, Tia. Oi, Tia. Maria Eduarda Manduca. Meu amor, como eu falo de você, meu anjo, você está bem? Linda, como sempre. Ah, minha Manduca, saudade. Deixa eu te perguntar, as aulas vão voltar no dia 22, você vai voltar ou não? Vou. Ah, então tá, tô toda pra te ver. A gente só não vai poder se abraçar. Mas eu tô doida por vocês, tá bom? Te amo, Manduca. Muito. Tia, minha mãe agora não sabe se eu vou ou não. Ah, tá, entendi. Então tá. Te amo muito. Oi, Tia, você pode voltar no número 1? Não, não posso não. Quem pediu isso? Voltar no número 1 da atividade de aula? Agora não. Tia Mila vai postar no grupo. Aí, com calma, quem entrou agora, toma copia depois, não tem problema. Tá bom? Ah, vou fazer melhor. Na hora do recreio, Tia Mila volta. Tá bom? Quem pediu pra voltar no número 1? Quem pediu? Tia, pode colocar na letra G? Tá aí. Não tá não? Eu não tô vendo. Aqui em cima, Sofia. Eu não estou vendo até. Sofia, porque deve ser sua internet. Sai e entra de novo, porque tá aparecendo. Tá aqui, ó. G, H, I. Eu não tô conseguindo ver. Sofia, sai e entra novamente. Tá todo mundo vendo. Vou sair e entrar pra você e dar pra ver. Oi, Tia. Enquanto isso, eu vou descer um pouco. Tia, eu posso ir no banheiro? Oi. Tia, eu posso ir no banheiro? Pode, meu bebezinho. Pode sim, tá, minha filha? Vamos lá, ó. Atividade de casa. Ô, Tia, eu vou buscar mais água. Quanta coisa! Ô, Tia. Vocês não viram nada. Olha só, tipo uma coisa. Quem reclamar que tem muito dever pra copiar, não tem nada. Vocês não viram nada ainda. No dia da reunião, eu vou falar com cada responsável. Ó, você sabia que sua filha, seu filho... Tia. Ele tem que ir na mão da atividade? Vou falar. Tia, eu vou... Ô, Tia, é... O meu computador não tá mais querendo entrar na aula. Então, eu vou falar o Tia Pinho pra ele poder tentar entrar, tá? Tá bom. Sofia, olha agora. A letra G. Olha aí, Sofia. Aí, Sofia. Tia, pode beber água? Olha aí, Sossô. Pode beber água, sim. Obrigada, Tia. Nada, filha. Outra ação, se você for... Puxa vida, eu tava na de casa. Espera, Sofia, acabando, vamos descer. Vamos esperar um pouquinho, amiguinha. Ó, Tia. Ó, Tia. Pode falar. Não, não tem... Sofia, você... Vamos juntinho. Sofia, você é Sofia Antutti Tavares? Não, sou Sofia... Só... É. Ô, Tia. Fala. Fala. Quando eu tinha ido buscar minha água, tava no dever de casa. Aí, agora, quando eu voltei, não tá mais? É porque... Não, Carolzinha. É porque... Ai, crianças, olha. É porque a Tia Mila voltou um pouquinho pra Sofia terminar rapidinho. Depois a Tia Mila vai voltar... Levou um susto, Carolzinha. Uhum. Você levou... Ah... Tia Mila. Oi. Posso te perguntar uma coisa? Na verdade, duas. Se eu puder responder, pode. Então, a primeira coisa... Não tem aquela máscara que você tava usando no início da aula? O quê? Não tem aquela máscara que você tava usando no início da aula, Daragão? Tem. Mas você comprou que eu quero ir me igual. É... Eu vou... Eu vou perguntar pra Tia Bete. Porque essa daqui... Tia Daisy deu de presente pros professores no dia dos professores do ano passado. Aí ganhamos uma. Mas eu vou perguntar pra Tia Bete. Aí eu falo com você. Falo com vocês, tá? Tá. E a outra... Eu... Eu lembro aquele dia que você falou que você ia a partir daquele dia. Quer deixar a gente conversar no recreio? E você não deixa até hoje. Não deixa o quê? A gente conversar no recreio. Você manda a gente abrir a... Desligar a câmera e o áudio. Mas sabe o porquê, filha? Presta atenção. Por isso que Tia Mila vai dar de 10 a 20 minutinhos para conversarmos um pouquinho. Sempre no finalzinho, 10 minutinhos. O que acontece, meu amor? Na hora do recreio, Tia Mila, não fica aqui. Eu levanto, enche o meu copo de água. Hoje eu estou no colégio, mas lá na minha casa faço o lanche das minhas filhas, cuido delas, como alguma coisa, lancho alguma coisa, vou ao banheiro, entendeu? Então, eu não quero. Por isso que a Tia Mila, sabendo disso, que vocês querem conversar, eu vou dar 10 minutos e eu vou participar. Vou vigiar a conversa, qual vai ser o tipo da conversa, se alguém vai agredir alguém. Porque uma vez eu entrei aqui na sala do recreio, vocês estavam batendo boca e eu não gostei. Amigos, nós somos uma família. Família não pode brigar. A gente tem que se unir. Estamos passando por um momento muito difícil. Tem que haver, tem que existir união. Por isso que na hora do nosso recreio, eu não quero... Mas nem adianta falar. Porque sempre um entra e eu estou anotando os nomes, porque eu vou falar com os responsáveis. Eu falo para não ficar de conversa na hora do recreio e tem alunos que ainda ficam. E eu sei quem são. A Tia Mila não quer. Tá? É isso. Sofia, eu vou descer, Sofia. Tia, eu sou até aí? Não, não é até aí, não. Tem mais. A Tia Mila, você avisar que não terminasse, filha. Aí, ó, tem muito. Ó, essa atividade é muito legal. Vocês vão amar, ó. Tia. Oi. Eu preciso colocar meu celular para carregar, porque senão vai desligar. Eu não vou conseguir assistir a aula, tá? Vou colocar para carregar. Cruzadinha, tia. Eu quero tirar de casa. Tia, cruzadinha? Não. Por que que você está gritando aí, Sofia? Você está gritando? Não. Está gritando aí? Ah, que susto. Ô, tia. Oi, Samuel. Fala, meu filho. O dever de casa, no número 1, é para eu colocar o R de resposta? Sim, R de resposta. Tenho que voltar. Júlia, se não. Júlia. Tem alguém que está ligado. Júlia, seu alto, Júlia. Tia, está na hora do recreio? Não. Faltam 16 minutos. Copiando, copiando. Nicole copiando. Pronto, tia, eu coloquei para carregar. Tia. Então, vamos embora, Sofia, copiando. Tia. Oi, meu anjinho. Fala, Maiarinha. O que é o dever de casa? Eu não estou entendendo muito bem, não. Olha, você não está entendendo você. Raciocine lógico. Ó. Nem eu. Uma bicicleta... Ah, presta atenção. Presta atenção, então. Tem que raciocinar. Pensa. Uma bicicleta tem duas rodas. Uma bicicleta tem duas rodas. Quantas rodas tem três bicicletas? Dois vezes três. Ah, Tati, entendi. Mais... Ou... Ou... Dois mais dois mais dois. Ah, Tati, entendi. Oito. Dois, quatro, seis. Tati, esse dever de casa, né? O que é que a gente está fazendo agora? Pra casa. Ah, tá. Então, mas eu queria... Obrigada. Eu queria colocar um R, alguma coisa aí pra gente escrever, não? Camila já pediu pra colocar o R de resposta que Samuel acabou de perguntar. Ah, tá. Vocês não prestem atenção, sabe por quê? Porque vocês perguntam o que o amiguinho acabou de perguntar. A mesma pergunta. Isso significa que vocês não estão prestando atenção na aula. Nicole, copiando. Camila vai descer a atividade. Nicole. Eu faço o dever de casa, de casa, aula, pra... Depois eu tenho mais tempo pra brincar. Tia, por amor de Deus, não desce não. Eu tô na 2 do número de... Oi, tia. Oi. Tia, é que eu tomei remédio, eu tô um pouquinho com sono. Então chama a sua mãe lá que eu vou falar com ela. Chama a sua mãe. Mamãe. Vem cá. Ela já vai, já vai, já vai, já vai. Peraí. Eu vou botar um... ô, tia. Oi, tia. Ô, tia. Tia. Fala, Caio. Já tá, minha, era um DVD. Fala comigo? Fala comigo? Ah, é, ó. Nicole falou agora que não tá cansada, que não vai copiar, porque ela tomou um remedinho. Vigia aí, hein? Não, ela tomou, sim, mas ela, ela tá, é porque ela já tá cansada, não é por causa do remédio, não. Ela aqui tá um pouco desanimada mesmo pra copiar, entendeu? Eu acabei de dar o remédio pra ela. Não vai fazer efeito agora. Ah, não. Então fala pra ela, pra ela copiar, que eu vou dar uma caixa de bombom pra ela quando ela voltar. Ouviu? Uma caixa de bombom. Só pra copiar. Vai copiando devagarzinho aqui, vai. Já deixo de falar uma coisa. Fala, Rainha. Tia, eu tô tentando entrar no computador. Libera aí. Eu não estou falando. Não, é culpa minha, não. Tia Mila, só que ninguém tá pedindo pra participar, não. Olha só, tia. Eu tô aqui... Fala aí. ...fazendo o dever e sem ventilador. Hoje não está tão calor assim também, não, gente. Refrescou mais. Hoje tá fresquinho. É, não. De manhã fez um solzinho. Agora ficou nublado de novo. Aqui tá até ventando, mas tá bem fequinho o vento. Tá fazendo... Então tá, vamos continuar na atividade. Oi, tia. Olha o que eu vou dar. Eu vou dar. Tia, eu vou dar. Tia, quando a gente fazia aula no segundo ano... Tia, eu vou dar. Ai. Quando a gente era do segundo ano, eu vou fazer mais difícil que esse. Tia, não dá pra você dar a minha caixa de bombom pelo computador, que é meu computador. Pode deixar que eu vou... Eu vou procurar onde você agora vou levar a caixa de bombom. Copia! Oi, tia. Eu vou abrir aqui. Assim de olhar, parece que tem muito, porque não dá tanto espaço, mas quando copia, não tem muito. É, não tem, não. Falei. Alessandra é o nome da minha tia. Oi, tia. Oi, tia. É até o seis, é muito sim. Não dá muito nada. Não vou. Não vou. Nicole, lembra que no ano passado a gente copiava até o treze? É, copiava até o treze. Viu, Nicole? A gente não copiava até o treze. Mas às vezes era tão pequeno, sabe? Às vezes a gente já copia, ó. Tia, às vezes era até o dia de dez. Cláudia, ó. Vocês vão perder os minutos que eu prometo sempre. Eu e eu. Bom. Vamos, Nicole. Concentra. Tira a mão na boca, Nicole. Vamos, Niki. Se você não quer, eu vou chorar. Ô, tia, que eu tô entediada. Não tô conseguindo fazer nada. Você está cansadinha, né? Deita um pouquinho aí. Deita um pouquinho, então, filho. Deita um pouco. Tia, Nicole já acabou de copiar? Nossa, que rápido. Não, amor, é pior só. Cada um vigia o seu exercício. Cada um com sua velocidade. Isso aí. Muito bem, Dayana. Tia. Ô, tia. Fala, Samuel. É só isso. Só tem seis, né? Não, tem mais. A menina vai descer, ó. Eu vou descer agora, hein? Não, tia. Eu tive que ir lá embaixo pedir pro meu primo cantar, né? Colocar a aula aqui. Aí, ó. Tia, não vai ser mal. Não, não vai estar aqui. Parei aqui. Tia, eu tô tendo agora. Ei, eu não tirei nada. Ficou aqui, do um até o oito. Só o para-casa que sumiu. Não tirei nada. Manda esse daí. Só o para-casa que sumiu. Manda esse daí para a casa... Para a casa da minha mãe. Tia, é... Coloca... Não, não, não. Ah, não. Quê? Concentra aí, Raíssa. É porque eu vou pro hospital e... Minha mãe sai. Se concentra aí com a pia. Tia Mila desceu. Tia Milão... Tia Milão... Tia Milão... Tia, deixa eu ir lá. Yasmin Silva Fernandes. Oi. Cadê? Fala de novo. Oi. Ah, tá. Você. Tá bom. Eu só tô no número 3 ainda. Tia, agora eu bata uma preguiça. Fala, Diana. Oi, Tia. Oi, Tia. Fala, Diana. Onde que eu boto a resposta? Pula a linha. R de resposta. Embaixo da questão. Tá bom. Oi, Tia. Eu tô no número 1 ainda. Eu vou copiar tudo, tá bom? Tá bom, meu amor. Gostei. Agora gostei. É pra você ficar feliz. Eu não quero ver você triste. Oh, te amo, meu anjo. Obrigada, tá? Diana, você tá bonitinho, Diana. Diana. Oi, Tia. Oi, Tia. Eu tô no número 1. Eu tô no número 1. Eu tô no número 1. Maria, posso te mostrar minha letra? Pode. Peraí, Tia. Obre minha câmera. Bora, Sofia. Que linda. Linda. Parabéns, tá? Obrigada. Tia, você quer ver a minha letra? Quero. Cadê? Cadê? Meu lápis caiu no chão. Niki, seu áudio está ligado, amor. Chega. Linda, Niki. Parabéns. Ô, Tia. Ô, Tia. O que você botou? Tinha em um girassol. Há 20 pétalas. Não é pétalas? É, peraí no que eu tô falando. Óbvio o dicionário aí. Quando for assim... Não é pétalas. Não é pétalas. Ah, o dicionário. Fala, Caio. Já... Número um de vez de casa? Pra mim, não tá aparecendo não. Isso, é isso aí. Mas você já colocou? É isso aí, de vez de casa. Já está aí. Pra mim, não tá aparecendo não. Sai, entra novamente. Tá todo mundo copiando. Aqui, ó. Para casa. Um, dois, três. Aí. Número um, pula uma linha R de resposta. Número dois, pula a linha R de resposta. Ô, tia, você não acha assim, sabe? Que o dever é muito grande, não? Giovana, eu não entendi nada. Fala direito. Fala mais alto. Você não acha que o dever de casa é muito grande? Claro que eu não acho. Eu acho muito pequeno. Pequeno. Bem pequeno. Quando a gente copiava até o 13, ela exagera só um pouquinho. E lembra, gente? Peraí. Lembra lá no terceiro ano, no de ciências, que batia até o 13? A gente já copiou, um dia a gente já copiou mais do que isso. Não, nunca foi até o 13. Muito bem, Yasmin. Gostei, Yasmin. Defende-te, Amília, Yasmin. Muito bem. Tá vendo? Como que a Yasmin gosta de estudar e a Yasmin não reclama de exercício. E a Yasmin não reclama quando... Tia, mas eu gosto de estudar. Tia, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Olhos nos olhos. Eu gosto de estudar, tia. Tia. Ah, gosto de estudar. Tô vendo. Reclamando. Tem muita coisa, tia. Quem é que eu não gosta. Ninguém vai ganhar bom bola. Ô, tia. Fala, Juju. Fala. Uma pergunta, tia. Deixa eu falar. Esse... Ah. No começo do número 3, isso daí é um H ou um... Eu não sei o que lá. É um H. Há cinco páginas em um álbum de figurinhas. É um H. Crianças, nosso recreio. Vamos parar um pouco. Áudio desligado e câmeras também. Tá bom? Se eu ver alguém que vai ficar com o contrário, não vou dar os 10 minutos de presente. Mais um dia eu vou tirar. Acabou. Vambora. Tia. Agora nosso recreio, filhos. Vamos aproveitar. Tia. Tia.